E aí meu povo, olha só você que acompanha o canal Nesse Clart, mais um trabalho feito apenas com um pneu e aí ficou esse caracol lindo todo para enfeitar o seu ambiente então vamos juntos em mais uma ideia para inovar e fazer a nossa parte porque nós podemos fazer a diferença no nosso ambiente com atitudes como essa reutilizando porque é importante. Valeu, vamos lá! Muito bem minha gente, aqui estamos para dar seguimento nesse trabalho e aí você que já é inscrito no canal, obrigado aí pela sua força para você que está assistindo agora, que é novo, se desejar, se inscreve no nosso canal deixa o seu like, ativa o sino para receber vídeos e confere porque tem muita novidade então vamos lá! O pneu vai definir o tamanho do caracol que você quer então o tamanho você que decide, tá bom? Então vamos precisar aqui pegar uma faca para a gente poder retirar esse aro aqui, ó essa parte aqui do pneu então nós vamos recortar tudo ele, bem no pezinho aqui, ó perfura aqui ó, deixa eu dar uma dica aqui a você, esse copo aqui, ele tem detergente, detergente e água então sempre que você for cortando, você vai molhando essa faca aqui, ó molha, porque ela vai evitar da faca enganchar na borracha então ele vai facilitar também a faca deslizar, ó tá bom? essa é só mais uma dica também para facilitar a sua ficha beleza, ó concluindo aqui essa parte nós vamos agora é... partir arranquei esse aro, agora nós vamos partir para arrancar esse outro aqui beleza? beleza depois que a gente cortou os dois aros o que é que nós vamos fazer agora? nós vamos fazer o desenhozinho da... onde vai ser o corte então nós vamos passar uma tirinha reta aqui fazer aquelas duas anteninhas aqui agora fazer até uma bolinha aqui, ver se eu vou conseguir fazer fazer outra parte ó fazer aqui o recorte e aí a gente vou botar aqui, ó beleza, aqui, ó foi feito aqui esses riscos é... imitando a... como se fosse a anteninha aqui a gente chama anteninha, né? do caracol fiz esse risco aqui imitando como se fosse a parte da cabeça, tá? e vem até essa outra lateral como eu digo sempre essa parte aqui essa parte aqui você vê que dá pra cortar que até aqui é borracha apenas você pode passar a faca aqui, ó tá? até aqui nesse lugar a faca vem e recorta até aqui no outro lado também chegando aqui como é que eu vou cortar isso aqui? com aquela serra normal, serra fria, você consegue mas você que faz que quer ingressar nessa área de fazer esse artesanato com pneu você tem que ter a máquina tico-tico tá? eu vou mostrá-la aqui pra você a máquina é essa aqui é uma máquina chamada máquina tico-tico e a lâmina que eu uso pra cortar essa parte do aço é essa lâmina aqui, ó tá? essa daqui mesmo é da Bosch essa lâmina que tem esse código aqui, ó T118A então esse corte aqui é pra aço pra ferro no caso metal essa daqui é pra cortar madeira tá vendo que é diferente os dentes aqui são diferentes então é esse aqui que eu uso pra cortar o pneu pronto aí agora você vai precisar de um óculos e a máscara porque quando você tá cortando tem muito pó e o cheiro químico é perigoso também nós vamos utilizar uma luva que é pra pelo menos no lugar na mão onde vai segurar o pneu então nós vamos fazer o que aqui, ó já foi feito o desenho agora é só seguir depois de cortado aqui nós damos com a lixadeira aqui agora e lixar essa parte aqui que tem o aço vou utilizar aqui essa lixadeira com o disco de de lixa mesmo pra poder lixar essa parte agora como a lixa vai ficar muito próxima da minha mão eu peguei uma luva de couro que é pra proteger ainda mais tá bom? vamos lá fazendo isso essa parte aqui não precisa se preocupar porque ela vai ficar escondida então o próximo passo agora é a gente poder revirar ao contrário vamos colocando aqui e apertando aqui, ó apertando e revirando tá vendo? tá revirando e puxando, ó até conseguir revirar tudo e eu tô vendo que ele já tá tomando o formato, né? ó agora é só pegar essa parte aqui agora e colocar por dentro ó contrai, ó recortar essas pontas aqui que sobrou abrir aqui essa parte e essa lateralzinha aqui um pouquinho nós vamos fazer um corte ó aqui, ó essa parte que é borracha vamos fazer um corte aqui, ó ó ó ó o mesmo jeito que tirou tirou esse aqui ó nós vamos também tirar esse pedaço aqui, ó ó o segredo tá aqui e aí agora nós vamos já passar um pano como já nós lavamos o pneu antes passar um pano abrir aqui na hora de pintar deixei ele aberto pisa ó faz isso e vai desvirando ó desvirou a gente aqui agora termina de limpar pinta essa parte até aqui essa parte essa parte aqui vai ser mais amarronzada e essa parte aqui é o tacu vamos lá beleza essa parte aqui já está pronta eu usei uma latinha dessa daqui ela tem aqui 112,5 ml então foi uma latinha dessa aqui que eu utilizei pra pintar essa parte aqui ó concluímos aqui essa parte agora é só esperar a secagem da tinta pra gente virar o lado lá do avesso agora e depois aplicar os detalhes beleza vamos lá essa parte aqui já está pintada e aí nós vamos agora novamente pra ele pegar o formato né nós vamos agora desvirar o pneu não é um jeito nós vamos fazer isso aqui e aqui é o processo né amassar aqui ó que é só o pneu já ir o lugar fazendo isso só como já falei né e puxando praticamente essa parte aqui já está pronta nós vamos aqui soltar um pontinho pontinho de arame aqui no lugar ou um parafuso que é pra ele ficar aqui e não sair do local tá bom agora aplicar aqui os detalhes o olho e a boca vamos aqui desenhar a parte do olho beleza aí aí está o nosso caracolzinho pronto é só colocar aqui agora em seu jardim enfeitar o jardim você pode de repente eu já falei o que pegar uma furadeira e fazer algumas perfurações aqui embaixo porque como ele vai ficar no tempo com a chuva ele vai acumular água aqui então você perfurando aqui você pode também estar colocando alguma plantinha e não cresça muito colocar alguma plantinha aqui nesse local tá bom então se você gostou do nosso trabalho deixa aquilo legalzinho se inscreve e vamos aí estar trazendo mais novidades mais outros bichinhos outros animais enfim muita coisa boa nós podemos fazer e ajudar a transformar o nosso planeta que está precisando são ações como essas aqui que fazem a diferença faça também a sua viu um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo